Vim aqui registrar, em nome de todas as famílias brasileiras, os cumprimentos. Vim aqui registrar, inclusive manifestar a nossa alegria por essa equipe, dessa delegacia, ter ouvido o clamor das crianças do Distrito Federal. E por ter ouvido o clamor da primeira mãe que veio aqui e trouxe o registro das imagens, e trouxe o pedido de socorro do seu filho. Parabéns a essa equipe que não desistiu, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante deste universo online que é tão complexo. Obrigada, doutor, obrigada. Nós que agradecemos. A gente saiu de Brasília, né, para o povo da Teresina. De lá a gente pegou e fomos de carro até a cidade dele, que é no interior do Maranhão, Gonçalves Dias. Chegamos no domingo, lá fizemos os primeiros levantamentos. Na segunda fomos até a cidade, ao lado de Gonçalves Dias, que é Dom Pedro, que é a cidade que tem o fórum, né, que colabora com... Como Gonçalves Dias não tem fórum, é a cidade que colabora. Deprecamos com a juíza de lá, retornamos para Gonçalves Dias. E lá ficamos campanando, né, para verificar qual que era o endereço dele. Por volta de 5 horas da tarde da segunda-feira, campanando, né, para verificar qual que era o endereço dele. Por volta de 5 horas da tarde da segunda-feira, a gente conseguiu fazer a prisão dele quando ele estava chegando na residência. E foi uma prisão bem tranquila, ele não reagiu, a família dele estava toda presente no momento da prisão. Então, todo o procedimento correu bem tranquilo, de forma bem tranquila. Ele entendeu o motivo da prisão dele, de óbvio, ele já sabia por que ele estava sendo. Ele mesmo conversou com a família, ele mesmo conseguiu explicar para a família por que ele estava sendo preso. A família não tinha conhecimento, mas ele já sabia, quando ele viu a gente, né, que a gente estava com vontade de prisão, ele já sabia do que se tratava. Então, o quê? Ele já sabia. Ele já sabia o que ele estava sendo. Ele já sabia. Ele já sabia. Ele já sabia.